Oi e aí, boas-vindas a vocês aqui no Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção. Envia a tua sugestão de pauta para a produção do programa. Escreve um e-mail para saudemais.com.br. Hoje a gente conversa sobre o Maio Amarelo, mês de conscientização sobre acidentes de trânsito. A campanha desse ano é A Paz Começa por Você e tem o objetivo de uma mobilização nacional educando a sociedade por um trânsito mais seguro. Segundo dados do IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil registrou um aumento de 13,5% de mortes no trânsito no período de 2010 e 2019. Já em 2021, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 35 mil pessoas morreram nas rodovias e ruas do Brasil, o que representa uma morte a cada 15 minutos no trânsito brasileiro. No Rio Grande do Sul, houve uma queda de 8% de janeiro para cá, conforme dados do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito. Os convidados do programa são o Luiz Fernando Vanacor e o Ivan Pinto. Bem-vindo. Bem-vindo. Luiz Fernando Vanacor é diretor-presidente da empresa gaúcha de rodovias, a EGR. Ivan Pinto é psicólogo, palestrante, escritor, músico, compositor e idealizador do projeto Curadores de Alta. Bom, inicialmente eu quero conversar com o Luiz Fernando. Que fatores são os principais para os acidentes de trânsito, se é que a gente consegue encaixar? Bom, os acidentes de trânsito, na maioria das vezes, é muito mais pela imprudência do motorista do que provavelmente as condições de rodovia, sinalização, mas muito pela própria imprudência no comportamento da direção. E quando a gente fala de imprudência, o que é que a gente não respeitar as regras de trânsito? Então, porque se duas pessoas não respeitam as regras, fica já mais confuso do que quando uma só não respeita. Exatamente. A questão de velocidade é um fator preponderante na questão dos acidentes e na observância da sinalização local. Ivan, existem muitos impactos psicológicos para as pessoas que sofrem acidentes de trânsito, que são vítimas. Também existe algo que é mais comum, depois esse impacto psicológico, como é que se desdobra? Sendo ele mais grave, conhecendo alguém que sofreu um acidente de trânsito, como é que isso acontece? Nós temos um dos pontos principais disso, que é justamente essa questão do trauma. Que a gente entende por trauma aquela situação em que a pessoa tem, digamos assim, um branco psíquico. Ou seja, tu tens um impacto muito grande e esse impacto faz com que a pessoa tenha essa perda cognitiva, digamos assim. Então, falando de forma bem clara, a pessoa fica atrapalhada em relação à vida dela, ela não consegue gerenciar as emoções diante daquele impacto. Então, nós temos um grande sofrimento psíquico nesse tipo de situação, principalmente quando envolvem perdas. Mas existem diversas perdas, não é só a perda da vida. Existem também situações em que a pessoa fica com algum tipo de lesão definitiva, fica com alguma sequela importante. Então, há uma perda da vida. E esse impacto, com certeza, vai gerar o que nós chamamos de trauma, o que leva a um adoecimento, sem dúvida. Sim, agora eu faço uma pergunta e eu gostaria da visão técnica e a visão do lado da psicologia. Existem estratégias eficazes para a gente estar no trânsito, para a gente ser no trânsito? Como é que a gente educa a nossa cidadania para ser motorista? Para ser motorista e para estar no trânsito? A gente, como pedestre, também faz parte do trânsito. O que quer, qual é o... independente do modal que se use. Bom, o comportamento do motorista, do pedestre, de todos os agentes em relação ao trânsito, envolve que é um ambiente aquilo. Então, é um ambiente em que você tem que respeitar as leis, as regras, e principalmente a questão do zelar pelo cuidado no trafegar. Então, esse seria o comportamento mais ideal do trânsito, quando você entra em uma rodovia, quando você entra na cidade. Todos esses ambientes têm uma certa característica bem diferenciada, tecnicamente falando, em relação à velocidade, comportamentos, quanto a isso. Então, esse é o fator. Tecnicamente falando, o ambiente deveria determinar as ações dos participantes disso. E, Ivan, como é que a gente educa o nosso self para o trânsito? Pois é. Educar o ser humano é um grande desafio, independente de qualquer perspectiva. Justamente porque nós temos uma necessidade muito grande de empoderamento. E o automóvel, principalmente, é uma fonte de empoderamento distorcido. Porque uma coisa é você se sentir empoderado dentro de uma perspectiva de bom senso. Outra coisa é você se sentir empoderado numa situação onde você não tem empatia, você não tem respeito com o outro, porque você acha que o mundo é só teu. E isso, infelizmente, se produz muito na questão do motorista. Ele tem uma ideia de que ele está com o carro, de certo modo, ele está com o poder, e isso é realmente muito perigoso. E educar isso significa, com certeza, incentivar a empatia do ser humano, fazer com que ele consiga perceber que ele também pode ser uma vítima ali. Ele não é só alguém que está dominando uma situação, ele pode ser também vítima de uma situação. Então, na medida em que a empatia é incentivada, nós conseguimos, com certeza, ir educando esse ser humano para saber que ele é, sendo pedestre ou motorista, alguém suscetível àquela situação. E existem características específicas também para o trânsito, né? Acho que isso também vocês ambos podem comentar. O trânsito de uma cidade como Porto Alegre é diferente de um trânsito já da região metropolitana e de uma cidade do interior. O trânsito, o motorista, enfim, como é que a gente pode ajudar a nos entender em cada um, cada cidadão de cada uma dessas regiões diferentes? Bom, sobre esses aspectos, como a gente falou, são ambientes bem distintos e há um comportamento distinto para ser feito nesses ambientes. A rodovia tem uma característica de ser um local de viagens de longo curso, onde você tem um comportamento de ter planejado essa viagem, de verificar pontos. É a famosa viagem de passeio, no caso, né? Então, você tem que transformar aquilo ali também em parte do seu passeio, da sua situação, do parte profissional também, de deslocamentos muito grandes. Na cidade tem um deslocamento muito curto, é que eu vou precisar chegar. Então, esse deslocamento curto, às vezes, ele não faz parte do planejamento, do sair de um ponto e ir para outro. Ele não coloca aquilo como um tempo a ser gasto, uma participação disso. Então, por isso que, às vezes, a gente muda muito a questão da rodovia, o longo curso e o motorista de pequeno curso, como a gente chama, dentro das cidades. E ele tem que conviver com esses ambientes e saber o comportamento e fazer com que isso faça parte do seu planejamento, né? O deslocamento pelo trânsito, qual for a situação. E, Evan, na tua prática de consultório, existe uma diferença entre ser uma pessoa, um cidadão no trânsito de Porto Alegre, da região metropolitana, de uma cidade menor, essa vivência interfere também no seu estar, no seu dia a dia? Interfere muito, porque no interior nós temos uma proximidade das pessoas. Elas se sentem mais próximas. É o vizinho que ela conhece, é o amigo do amigo, é o conhecido. Quando tu estás numa cidade grande, todas as pessoas são desconhecidas de ti. Então, isso faz com que aquela pessoa esteja muito distante de ti. Então, tu estás distante da realidade dela, tu estás distante dessa humanidade, digamos assim. Então, nós percebemos, quanto maior o fluxo, menos essa humanidade se manifesta. As grandes cidades, com certeza, o trânsito é mais selvagem, vamos dizer assim, do que nas cidades menores. E as viagens são muito diferentes, porque as viagens, claro, muita gente viaja a trabalho. Mas existe a coisa do lazer, existe uma perspectiva diferente. E isso suscita questões diferentes no psiquismo das pessoas. No trânsito de uma grande cidade, tu tens um estresse muito grande, tu tens pouco tempo para ir de um lugar a outro, muitas vezes. Então, esse imediatismo que nós vivemos hoje acaba se manifestando bastante. E nós sentimos o grau de estresse, quanto mais elevado, menos as pessoas conseguem se cuidar e cuidar dos outros. Então, com certeza, o estresse é um grande problema. Quando nós pensamos em automóveis mais confortáveis, em vias melhor pavimentadas, melhor organizadas, nós diminuímos um pouco esse estresse. Mas o ponto principal, com certeza, é incentivar essa questão da conscientização de que o outro e eu somos pessoas iguais. Então, acho que é o ponto principal. E que nas grandes cidades é mais difícil, porque você está distante dessa pessoa, sendo ela uma desconhecida. Sim. E algumas ações específicas para o Maio Amarelo estão sendo pensadas? Sim. A EGR sempre participa nesse mês com intensificação de algumas medidas. O ano passado, e a gente tem sido repetido, nesses períodos a gente tenta elencar alguma situação. Por exemplo, no ano passado, a gente se utilizou muito de travessias de pedestres em frente de escolas, com o uso de lombadas elevadas para travessias de pedestres. Isso ajudou bastante porque em alguns pontos que são escolas que dão frente para a rodovia, em cidades do interior principalmente, acaba que tem um fluxo de veículos que não respeita muito aquela sinalização, que não tem uma espécie de bloqueio. Então, no momento em que a gente fez essas intervenções, faz com que esses pontos sejam alertas para o motorista, prejudicam o deslocamento dele, até no sentido de ter que reduzir a velocidade forçadamente. Então, essas foram as atividades. Nós temos vários momentos, estudando essas questões das rodovias, porque a EGR tem uma característica que as nossas rodovias estão muito ligadas à rodovia ligada ao município. O município, praticamente, a rodovia, em muitos casos, é uma avenida do município. Então, a gente já tem que interagir com esse ambiente. Então, o Amai Amarelo, a gente busca até conscientizar através de informações, buscar com que as pessoas respeitem mais a sinalização e algumas atividades que a gente faz. Reforço de sinalização nesses locais e observando alguns pontos que a gente precisa interagir. Então tá. O Saúde Mais volta já. A gente vai para o intervalo. Já volta. Saúde Mais está de volta e continuamos a conversar com Luiz Fernando Vanacor, diretor, presidente da empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, e o psicólogo Ivan Pinto. Doutor Luiz Fernando, ainda, né, na história do que o senhor falava, a tecnologia está ajudando também a gente nortear o comportamento desse motorista. Como é que funciona e qual é a sua experiência? Bom, hoje tem vários aplicativos, né, de trânsito que ajudam até a guiar o motorista pela cidade, contornando locais com menos engarrafamento, com o trânsito mais desafogado. Então, no caso da EGR, a gente procura sempre usar essas situações e usar essas informações para poder monitorar também a questão das nossas intervenções. Então, hoje, uma interação muito grande da EGR com os municípios em relação à divulgação, principalmente, das questões de trânsito. E até as questões de aplicativo, a gente busca até se utilizar dessas informações porque elas indicam a questão de locais com muitos acidentes, porque os registros ficam marcados, né? Sim. E, Ivan, como é que a gente pode incentivar uma mudança cultural no trânsito? A gente tem que começar lá pelos pequenos, mas a gente ainda acha que o adulto tem alguma salvação nesse comportamento? Como é que tu vê? É, eu acho que... Eu sou otimista e acredito no ser humano. Eu também. Eu acho que o adulto dá para fazer muita coisa. Mas, claro, que a gente podendo iniciar uma educação desde a escola seria algo mais efetivo, né? Porque aquilo que é introjetado no ser humano desde a infância com certeza tem maior possibilidade de se concretizar de forma mais eficiente. Mas o principal ponto é realmente nós conseguirmos usar os mais diversos meios de comunicação, imprensa, redes sociais, etc. Deixando claro as situações que podem acontecer. Porque as pessoas sempre pensam que não vai acontecer aquilo. Eu posso fazer isso porque eu já fiz outras vezes e não aconteceu. Então eu fiz uma ultrapassagem forçada, não deu nada, eu andei em excesso de velocidade, foi tudo certo, porque eu dirijo muito bem, eu bebo e não tem problema. Todas essas coisas. Então precisa ser deixado claro para as pessoas o que pode acontecer. Nós chamamos isso em psicologia de perspectiva realística. Nós precisamos dar para as pessoas condições de elas saberem o que é real, o que pode acontecer de fato, para que elas possam ter essa escolha. Porque exceto as situações de pessoas que têm um grau de autodestrutividade maior, ou seja, essas pessoas não vão adiantar isso, infelizmente, essas pessoas teríamos realmente que tirar de circulação. Ou seja, seriam motoristas que não poderiam dirigir, porque eles realmente não vão mudar comportamento, em hipótese alguma. Exceto essas pessoas, nós temos sempre como, mostrando para elas o que pode acontecer com elas, com os familiares delas, tocando bem nesta questão emocional. Porque hoje aconteceu com uma outra pessoa que eu não sei nem quem é ali na estrada. E eu vou lá e muitas vezes gera outro acidente, porque eu fico olhando aquela situação. Ou seja, eu tenho certeza de que não é comigo ao olhar o que aconteceu com o outro. E nós precisamos conseguir convencer as pessoas de que aquilo que aconteceu com o outro pode acontecer com ela também. Não, tanto é possível a gente mudar a mentalidade, que o cinto de segurança deve ser um, posso trazer como um bom exemplo, nos anos 90, quando de fato foi obrigatório o uso do cinto. Os senhores devem lembrar, né? Muita gente não queria usar, achava, não, mas eu me criei assim, ainda, hoje em dia a gente vê alguns memes, né, nas redes sociais, que falam, olha como era a minha infância, e as crianças, né, na parte de trás do Fusca, todo mundo, né, todo mundo junto sem o cinto de segurança. Tinha gente que até comprava a camisa do time, eu acho que é o Vasco, que tem uma faixa, assim, para fingir que estava de cinto de segurança. E hoje o cinto de segurança é anormal. Vocês se lembram dessa mudança, né? Muitas vezes a gente chegava no carro, não, não precisa botar o cinto, eu sei dirigir muito bem, né? Alguma história, as histórias devem ter passado também nesse sentido, né? Essa é uma situação bastante cômica, porque eu sou desse tempo, no caso do cinto de segurança, e eu sou do tempo até de que a gente tinha o desconforto de botar o cinto de segurança. Até vejo que hoje a minha filha, por exemplo, que ela conviveu já com o cinto de segurança, a gente entra no carro, a primeira coisa que ela faz é colocar o cinto de segurança. E não é uma questão da... Virou um ato contínuo, um ato sem muito mais ficar tendo que planejar, né? Então, acho que hoje, quanto ao cinto de segurança, é uma coisa, aliás, é uma situação que foi bem entendida como positiva essa colocação. Muitas coisas nos veículos também mudaram, a questão do banco, por exemplo, não tinha o encosto de cabeça, que era um local que dava muitos acidentes, e com problemas na coluna vertebral, em relação a simplesmente estar sentado, mas não ter aquele conforto. Então, os veículos também foram mais projetados e adaptados a essas situações de que locais que o motorista tinha riscos, né? E uma das ações que o motorista tem que fazer, no caso, é o cinto de segurança, a questão de multa sem o cinto é bastante importante. Acontecem ainda acidentes, de que quando a gente percebe a mecânica do acidente, se percebe que o motorista estava sem o cinto de segurança, e se tivesse, teria uma outra situação de... Houve um óbito, veio o óbito, porque ele foi projetado para fora do carro, e se tivesse com o cinto de segurança, o acidente, todos os dispositivos do carro, o airbag, essas coisas teriam sido acionadas, e certamente ele teria salvo. Então, essa é uma questão dessas mudanças de comportamento, mudanças do veículo e as exigências também, contribuir bastante com isso. E há uma mentalidade do passado, que o pessoal tinha essa dificuldade de acostumar botar o cinto, com as questões hoje dos jovens atual, da sociedade hoje, da nova, dos novos motoristas. E, Preste, Ivan, também te lembra bem quando... Essa foi uma grande mudança, né? Eu não sei se essa angústia, talvez, dessa mudança apareceu no consultório. É, o que acontece, no interior nós ainda temos, nas cidades pequenas, nós temos mais sabotagem em relação a essa questão. Inclusive, esses tempos, atendendo um dono de uma transportadora, ele me contou que os motoristas deles, alguns, compram um dispositivo que tu coloca para fingir que é o cinto de segurança, para não escutar aquele apito que o caminhão fica fazendo se não está com o cinto. E ele, obviamente, ficou bastante impactado com isso. Ou seja, nós ainda temos isso um pouco no interior, porque eu sempre digo que as mudanças começam a acontecer nas cidades maiores. Depois é que ela vai, de alguma maneira, se espalhando, digamos assim, para as cidades menores. Mas um exemplo de mudança de comportamento que a gente pode ter é a situação de uso de redes sociais hoje, como é que está tudo isso. Ou seja, o ser humano muda de comportamento, é possível. Só que nós precisamos conhecer essas dinâmicas de funcionamento das pessoas para nós conseguirmos aplicar, de alguma maneira, esses estímulos dessas mudanças. Então, a gente brinca que pelo bolso, ou seja, multas, infelizmente, nós vamos ter que usar, porque muitas vezes as pessoas não fazem as coisas que precisam ser feitas. E elas terão de ter algum tipo de punição. Embora a punição não seja o melhor caminho, às vezes é necessário, a gente sabe disso. Nós precisamos muito, com certeza, apostar nessa capacidade que o ser humano tem de mudar. E o ser humano tem capacidade de mudar. A questão é que nós temos poucos conhecimentos de como nós incentivamos isso nas pessoas. E aí vem muito a questão dos próprios governos, que precisam ter mais conhecimento disso. Ou seja, como é que nós conseguimos fazer uma pessoa mudar. E isso, com certeza, passa pela educação. É muito batido isso, mas a realidade é essa. Nós só conseguimos educar uma pessoa quando nós conseguimos mostrar para ela que ela, de alguma maneira, corre riscos, ou pode evitar riscos, para ela própria, para quem ela ama. O ser humano precisa muito ser trabalhado na perspectiva afetiva. Se nós esquecermos a perspectiva afetiva do ser humano, realmente nós não vamos conseguir mudança nenhuma. Vocês acreditam que existem alguns grupos demográficos que estão mais suscetíveis a acidentes de trânsito? Digo assim, crianças, ou pessoas periféricas, carros que não têm muito boa manutenção. De alguma forma, a gente já abordou isso, mas estamos falando assim de geral. É na cidade que, dentro de uma cidade, nas vias movimentadas, em que as pessoas, ao mesmo tempo, também têm o sinal de trânsito? As pessoas têm outras formas de cuidar? Existem mais acidentes? Ou isso, marcadores de acidentes estão em todos os lugares? Bom, como a gente, o comportamento, vai determinar exatamente a questão. Uma rodovia, vamos tentar exemplificar uma rodovia que passa por dentro de uma cidade. esse comportamento, ele é muito... instantaneamente, ele tem que ser alterado. Ou seja, ele sai de uma rua e entra em uma rodovia que, casualmente, ele passa a ser uma avenida da cidade. Então, esse... hoje, o responsável por tudo isso é o motorista. E ele está ali com três pessoas, quatro pessoas dentro do veículo, que estão sob a guarda daquela atitude. Então, hoje, os acidentes têm ocasionado muito em função, principalmente, a questão do consumo de álcool, do não respeitar as leis de trânsito, no caso, o regulamento, sinalização de trânsito. e isso faz com que aquele responsável que está ali no volante, no caso, ele está colocando em risco, às vezes, até o seu próprio filho. Muitas vezes, a gente flagra na rodovia ou, principalmente, na rua, de você estar com uma criança de colo no banco da frente. Isso é errado, não é permitido, isso gera multa, gera alguma sanção disciplinar com multa, no caso, mas ele está ali. E aí, eu pergunto, por que você não tem esse cuidado com o seu próprio filho, no caso, ele teria que fazer quase uma blindagem no banco de trás para que ele tivesse um cockpit no banco de trás para que nada lhe acontecesse porque é o teu bem maior, no caso. E, muitas vezes, a gente percebe isso de que há um certo desleixo em relação a essa atitude. Mas, pelo seguinte, daquela atitude de que não vai acontecer comigo, é rápido, eu vou até ali já vou atravessar a avenida aqui, está tudo bem, e aí é um segundo para acontecer uma fatalidade e você causar um dano ali em quatro pessoas que não estavam nem sequer com a administração dessa situação. Bom, a gente tem o Maio Amarelo agora para lembrar de todas as ações, então é bom que as pessoas fiquem muito ligadas. Eu vou ter que agradecer aqui a presença de vocês e eu espero que a gente continue conversando sobre esse assunto e que a gente possa trazer perspectivas mais otimistas e que as pessoas também se conscientizem cada vez mais da sua importância no trânsito onde quer que ela esteja como pedestre e como motorista. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Obrigado. Agradecemos. E lembramos também a questão de que o cuidado com a sinalização e a observância das leis de trânsito é fundamental nesse processo. Muito obrigada e até a próxima. Saúde, mas se despede por hoje. Semana que vem a gente volta com mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção aqui na TVA. Se cuidem. Até lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.